A quem devemos amar primeiro? A Deus ou ao próximo? Ao próximo! Queridos amigos, salve Maria! Eu tenho uma pergunta a fazer e vocês têm que responder. A quem devemos amar primeiro? A Deus ou ao próximo? Ao próximo! Como? Onde você aprendeu isso, padre? Sim, ao próximo! Eu perguntei a quem devemos amar primeiro. Eu não perguntei qual era o primeiro dos mandamentos. Vamos ver o que diz o Evangelho. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Duas correntes brigavam entre si. Então, eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo. Por quê? Os saduceus eram mais materialistas e os fariseus acreditavam na ressurreição, acreditavam na existência dos anjos, etc. E os saduceus não. Então, havia uma controvérsia complexa, porque os fariseus ensinavam coisas boas e praticavam aquilo que não ensinavam. Enquanto que os saduceus eram materialistas. São as duas correntes que dividem a humanidade até hoje. Católicos ou não? Ou são saduceus ou são fariseus? E continua. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro dos mandamentos. Pronto. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E Jesus continua. O segundo é semelhante a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Santo Agostinho vai nos ensinar o seguinte. Em ordem de importância, o primeiro mandamento, óbvio que é o mais importante. Mas em ordem de execução, primeiro amar o próximo. Por quê? Porque se eu não amo ao próximo que vejo, como vou amar a Deus que não vejo? É o que nos ensina o evangelista. Desse modo, nós aprendemos hoje que esses dois mandamentos são um resumitivo de toda a lei de Deus. Eu exercito o meu amor a Deus no próximo. Porque não pode ser um amor platônico. Aí eu amo a Deus sobre todas as coisas e nos atos concretos da vida em relação àquele que está mais próximo de mim. E o mais próximo de mim sou eu mesmo. Porque vejo o que diz o evangelho. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Primeiro eu devo desejar o que há de melhor para mim. E o que há de melhor para mim? A santidade. E depois eu devo desejar o que há de melhor que eu desejei para mim, para o meu próximo, a santidade. E para alcançar a santidade eu devo fazer coisas boas. Primeiro eu praticá-las por amor de Deus e depois devo incentivar aos outros que façam o mesmo. Assim, eu encontrei uma via segura para praticar a lei de Deus e alcançar os céus. Primeiro mandamento, o mais importante, em ordem de execução, não. Em ordem de execução eu devo primeiro amar o próximo. Que Nossa Senhora nos ajude a compreender a fundo esta lição da liturgia no dia em que celebramos a memória de São Pio X. Por intercessão deste santo varão, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos. E ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos.